O que é isso? 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 O que eu não daria por algumas cervejas agora, estou certa? Não? Não, não, eu não aceito nada além de ouro E mais uma coisa, mais uma coisa, minhas crianças Todos nós devemos, todos devemos nos lembrar dos pecados capitais A gula é o pior de todos É o pior de todos Devemos todos avaliar nossa consciência Senão vamos queimar no fogo do inferno O que você pensa que está fazendo? E nós não devemos comprar o prazer da gordura Vamos rezar, amém Ela me deu duas moedas de ouro E você devolveu, não é? Mas é claro, você está ficando louco Cuidado, eles estão vindo, estão vindo Ao trabalho Tanto faz, o dinheiro só causa confusão Ah, são os estudantes de hoje, eles não têm nada Parece que vai chover, Nett Faça um bom passeio Que idiota Pessoal, olha só um novato Ele é jovem E ambicioso também Eu acho que ele não sabe como um mendigo é respeitado na rua Esta é pra uma galinha? Esta é pra um ganso, talvez Foi um prazer, senhor prefeito Eu posso comprar um leitão inteiro com isso O que? Aí, rapaz Não pode ficar aqui sem uma licença Você precisa merecê-la E ainda não tem Sai daqui, seu vagabundo desprezível É, sai daqui, vagabundo desprezível Isso aqui é vida, não é? É Esta cerveja está horrível Está servindo pouco Só uma Vai Sem dinheiro, nada de cerveja Ah, o que temos aqui? Isso é terrível É terrível Deixe a gente em paz Esta é a vida na cidade grande Devia voltar pro lugar de onde veio Não sei de onde é Mas Seja de onde for Você devia voltar pro lugar de onde veio Tudo bem E aí Não chegue perto dessa casa, porque é a casa do doutor Fausto! A casa do doutor Fausto! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Opa, 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 opa. Olha essas estátuas. Elas são lindas. Qual é, Jimmy? Você consegue fazer isso? Não, eu acho que não. Eu não. Ah, agora eu já entendi. Você quer trabalhar com o martelo, então, não? Ei, não fique aí parado, seu burro. Como eu te disse, fique parado quem é profissional. É, entendi. Por que nunca trabalhou tanto assim em casa? Ah, fala sério, cabra. Essa é uma situação completamente diferente. Ah, tá bom. Tudo bem. Não faça um prego. Cadê o meu machado? Cadê o meu machado? Preciso de outro prego. Não tem mais prego. Vai logo. Me dá outro prego, cabra. Eu falei que não tinha mais. Ai, qual é o seu problema? Obrigado. Você quer outro prego, senhor? Cabra. Vocês dois são engraçados. Ah, eu quase esqueci. Eu sinto muito. Muito bom. Já tem prego aqui. Quer parar de olhar? É, é. Tá bom. Tá bom. Muito obrigado, Kate. É, o nome dela é Kate. E daí? Pregos comuns e pregos anelados, por favor. Os melhores e mais baratos, é claro. Tudo bem. Até amanhã. Kate. 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 O que você viu nela, hein? Olá! Opa! O relógio deve estar pronto em apenas três dias. Eu amo ossos. São saborosos e ótimos para o dente. Que bom, sabe? Só que esse aí... É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Sim? Boa tarde, padre. Ah, entrei, minha filha. Então, o que trouxe? Aqui estão. Ah, virgem solta. Ah, muito bom. Parecem ser de boa qualidade. Eles parecem os pregos que eram usados no Vaticano. Pregos, direto do Vaticano. Garantia de cura de todos os males. Senhores, alunos, por favor. Fiquem quietos e estudem os mecanismos do relógio. Você vai tirar zero. Para! Para! O relógio é movido por rodas com engrenagens e rodas dentadas. Senhores, por favor, prestem atenção. Olha só isso. Olha a barra. Algumas pessoas querem aprender. Então, vamos falar nas rodas. Elas têm vários tamanhos. Estas peças não estão tão boas. Que bom para você. Me dá mais um prego. Pregos, pregos, pregos. Eu só sinto para isso, não é? Por que não chamar sua namorada para lhe trazer pregos? Ou talvez podíamos ir embora deste lugar chato como eu estou tentando... Aí, cabra, vamos lá. Eu só tenho duas fotos. Eu não tenho nenhuma. Então, por que não pega você mesmo? Você não está nem aí para mim, não é? Jimmy! Cuidado! Qual é o problema? Ai, meu rosto. Meu lindo rosto. Meus pulmões estão queimando. Eu quero saber quem é o responsável. Pegue o burro! Pegue o burro! Pegue o burro! Pegue o burro! Nunca acontece nada por aqui. Um telefone. Iiu! Eles estão proíso! Certo! Member? Não, não remcuto! Vamos parar aqui. Tudo bem. Tanto faz. Vamos nos esconder aqui. Agora baixou totalmente o nível. Você tem que se controlar, beleza? Eu sei que você adora beber. Eu vou ficar tranquila. Eu evitaria a sopa. Eu acho essa sopa um espetáculo. Cuidado com esses projetos do relógio, Matthew. É isso mesmo. Eu não acredito em você. Eu acho essa sopa um espetáculo. Venha, Matthew. Eu não acredito. Ah, eu estou até achando que... Você pode ficar com seus amigos depois. Pega ali. Ei, é o nerd do Matthew. O animal de estimação do Rembus. Sim, vai. A minha melhor amiga. E a sua melhor amiga. Vamos beber mais. É, vai bebendo mais aí, amiguinho. Mais, por favor. Aquele cavalo não preparou. Quer jogar? Jogar outro. Vamos jogar outro. Ah, não me desce. Ah, essa eu quero ver. Agora é minha cabeça. Isso aí é pra correr, não pra brincar. Ah, quem ganhou? Você acabou com o jogo. Esse povo. Deixa pra lá. Ah, agora é minha, gente. Oh, Jota, acabou o meu galho de novo. Vem pro papai de novo. Essa fumaça vai matar a gente. É cada uma, hein, credo? Jamie, quer casar comigo? Não daria certo, não. De jeito nenhum. É porque eu sou macabra, não é? É porque eu sou macabra. Bom, talvez seja por isso. Sei lá, eu tô bíbrido, tá bom? É, eu também. Desculpem. Desculpem a interrupção, mas... Que tal pagarem a conta agora, hein? Mas olhe pras nossas coisas, senhor. Como pode ver, nós não somos pobres. Bom, vocês têm sorte por eu gostar de cabros. Eu acho que posso esperar um pouquinho. Não, 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 não. O que foi? O que foi? O que foi? A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meus queridos amigos, o que está acontecendo? Vocês têm licença, não é? É, ele tem que ter... Nós todos temos licença. A minha está aqui comigo. Eu vou ficar com isso aqui. Para que não tenham problemas. E você está perdendo. Meu cito direito está doendo. Eu entendo, cabra. Meu corpo está todo doendo. Uau! Parece comigo. Que linda! Encomenda. Sem pregos, por favor. E... Bom, eu acho que volto depois, então. Treze vezes sete... Oitenta e seis. Oitenta e seis. Eu não me preocupo com você, Matthew. É o relógio. Nós precisamos de estátuas. Faltam apenas dois dias e não temos nenhum escultor. Na verdade, não temos o escultor certo. Quem acha que o mestre Renus vai escolher? Bom, não vai ser você. Por favor, escolha, senhor. Eu morri fora. Fiz muitos cursos. Não, não é o que eu quero. Olha lá, meu senhor. A grande qualidade do francês, não é? Não, não, não. Mas olha para a minha estátua. É francesa demais para mim. Então você não vai ver nada. Sinto muito, Jean-Claude. Acho que não vai precisar disso agora. Então, como eu estava te falando, a vida é assim. Olá, boa tarde, mestre. É o construtor do relógio. Então, as minhas costas estão cada vez piores. Elas ficam estralando. Eu não conseguia nem levantar esta manhã. Está duro, viu? Olha, eu acho que estou ficando. Não. Finalmente, um escultor talentoso. Está desafilando. Não. Que foi? Vocês podem não cantar bem. Mas compensam com outro talento. Fico feliz em dar minha opinião, mas não sei por que está perguntando para mim. Não precisa ser tão humilde, rapaz. Está contratado. Então, compartilhe suas ideias comigo. Que tal os apóstolos aqui e um velho ranzinza aqui? Sim, excelente. Excelente. E aqui, podemos colocar uma lista. Sim, sim. O que acha? Excelente. É, que ótimo, pessoal. Mas podemos comer alguma coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. A sopa parece deliciosa. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Vejo que temos visitas. Eu vou preparar alguma coisa para comer, tá bom? Contanto que não tenha olhos boiando. Mas eu sou macabra, então, como qualquer coisa. Vamos lá. Me dá um pouco. Oi. Eu quero um pouco mais. Que lindo. Esse é o médico. Venha sentar com a gente, médico. É, vem com a gente. A gente não vai te morder. Fica à vontade, garoto. Ele é meio esquisitão, né? Aqui estão suas cervejas, caras. Fica com o truco. Tá bom. Muito obrigado. Para com isso. Que cara é essa? Uma vez fracassado, sempre fracassado mesmo comendo caviar. Que maldade. Ei, ei. Os projetos de Renos. Essa é a caneta do Matthew. Ele nunca sai sem ela. Maravilhosa. Você tem uma cabra muito legal. Você acha? Bom, ela é minha melhor amiga. Mas ela é muito mandona. Geralmente porque eu tô certa. Não, mas é sério. O que é isso aqui? Eu gostei das suas coisas. Ah, sim. Nossa, passou muito rápido. Eu preciso ir, tá bom. Olha pra você, garotinha linda. Eu já volto. Ela é incrível. Eu não entendo. Ela é chata. O que ela tem de especial? É porque ela é de praga? Ah, sim. Praga. Eu já vou... Eu já vou... Eu não entendo. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Ah, eu ganhei essa. Mais cerveja para os jovens? Pode deixar que eu pago essa. Prata de verdade. Muito obrigado. Você viu, o Matt pagou. Então ele não tem grana, não é mesmo? É, mas ele ainda não pode comprar roupas decentes. Uma moeda não compra roupas novas. Mas não se preocupe. Você vai chegar lá, amigão. É verdade. Continue desenhando. Você é bom. Está pronto? Meus amigos. Patinha, patinha, patinha. Estragando tudo. Agora me conta uma coisa, cabra. Não está começando a gostar de praga? Eu não sei. Pelo menos agradeça. Nós estamos sob um teto e temos um ou outro. Então não reclame. Tá bom. Boa noite, Jimmy. Boa noite, cabra. Boa noite. É melhor ter tudo no papel. Projetos. Projetos são fundamentais. Projetos são fundamentais. Ei, cuidado. Meu amigo, temos que tomar cuidado com os projetos do mestre Reynolds. Ah! Isso é lindo. O meu irmão não entendeu. Não é louco, eu não entrou. O meu irmão, não é louco. Ficará pronto... Amanhã? Está certo. Não está bonita, cabra? Nossa, eu sempre quis fazer estátuas. Para com isso. Estou muito ocupado trabalhando. Não está trabalhando. Está babando. Eu trouxe uma coisa para você, gracinha. Olha, é um repolho. Repolho? Espero que goste. Um repolho? Por acaso eu tenho cara de cabra? Será isso? Obrigado. Repolho? Você está aí, seu danadinho. Obrigado por cuidar dos projetos do relógio, Matthew. Foi um prazer. Bom dia, mestre. Obrigado, tio. Obrigado de novo. Vamos por isso no papel. Bem-vindo, senhor prefeito. Que honra receber o relógio. Mas o que você está fazendo? Preciso tomar cuidado. Não! Sim, eu vou pegar um desse e outro desse aqui. Nós seguimos os projetos. É fascinante mesmo. Dê uma olhada, senhor prefeito. O senhor não vai acreditar. As medidas são muito precisas. O que eu vejo tudo é uma estrela adorável. Me diga, eu só quero saber se o relógio ficará pronto há tempo, senhor Renus. Ah, sim, senhor prefeito. Ele ficará pronto amanhã. Ah, sim. É claro, é claro. Eu não estou preocupado. Nem um pouquinho. Mas o que é isso? Esse tipo de trabalho definitivamente não é aceitável. Definitivamente não. A comunidade não vai financiar algo assim. Mas eu... Vamos torcer para esse trabalho não ficar uma bagunça como seus projetos. O responsável tem que ser punido imediatamente. Puxa vida, Matthew. Mestre Renus. Olha lá, lá vai ele. Mestre Renus. O responsável tem que ser punido imediatamente. Não, deve ser algum plano. Isso, pai Pan. Não fiz nada. Mestre Renus. Mestre Renus. Mestre Renus. Mestre Renus. Mestre Renus. Meteo. Meteo. Meto. Por que você fez isso? Eu estou muito decepcionado. Meteo. Você gosta mais da Kate ou de mim? Bom, eu gosto das duas, cabra. De forma diferente. Ainda está faltando alguma coisa para o relógio. Você só me chama de cabra. Nunca me chama de outra coisa. Isso porque você é uma cabra. Toma. É aquilo que falta no relógio. Um esqueleto. Mas como é que eu vou esculpir uma até amanhã? Alguma ideia? Isso é um absurdo. É verdade. Você deveria ter feito alguma coisa dessa. Absurdo. Eu não sei nem o que eu falo. Eu não sei nem o que eu falo. Eu não sei nem o que eu falo. Então, quem está sentado, quer dizer... Agora você vai aprender. Eu não sei nem o que eu falo. Vamos lá. Presta atenção. É isso que acontece se não limpar o seu quarto. Muito bem. Na mofka. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, médio, médio. Reinos. Sociedade. Reinos. O que foi? O que foi que eu vi? A escada. Ei, ei. Está fazendo as malas. Então, então. Adeus, braga. Sim, sim, sim. O que? É uma noite perfeita para uma viagem. Só nós dois. E aí, como estou? Como estou? Parece uma mulher. Shhh. Quieta. Desculpa. Pode beber mais cerveja. O quanto quiser. Um para o casco direito. E outro para o esquerdo. Ah, deixa que eu pego mais cerveja para a cabra. É bom ser uma cabra, eu acho. Olha aqui. Esse lugar é muito sujo. Saúde. Saúde para você, meu amigo. Sou uma chica. Não, 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 não. Não, 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 não. É um morro íngreme. Morro dos enforcados. Mas qual será? Muito pequeno. Muito fino. Falta uma perna. Ah, aquele ali. Está perfeito. É. Muito bem. Vamos soltá-lo. Agora vai para casa. Vai. Quete. Shhh. Aí está, amigo. Não. Muito bem, agora todo mundo vai vir Eu vou mostrar pra vocês Eu me diverti muito com você hoje, viu Agora, poupi suas energias pra inauguração amanhã Boa noite Boa noite, Kate Boa noite Ei, estou me arrumando pra dormir, bem perto da janela Como assim? Perto da... Minha nossa, minha nossa Que dia perfeito Praga é fantástica A lua de novo Dia, eu vou te pegar, lua Cabra, fala sério, por que ficou tão bêbada? Vai dormir E... E... Primeiro, queremos dizer algumas palavras de agradecimento. Obrigado ao setor legislativo, ao prefeito e a Deus por ter tornado possível essa obra linda e única. Agradeço também aos advogados. E claro, aos nossos amigos advogados e também a todos os profissionais envolvidos. Bom, essa obra de arte e de tecnologia que representa a cidade de Praga está aqui apresentando o relógio astronômico da cidade velha. Obrigado. Obrigado. Eu não aguento mais, isso é constrangedor. As estátuas estão horríveis. Eu descobriria uma muito melhor com o meu bastão. Agora, vamos lá. Mas que maravilha! Beleza. Vamos lá. Ah, eu fico com isso. Dinheiro! Uau, um relógio. Grande coisa. Eu posso fazer um relógio agora. É, é isso que eu ganho. Se eu não me preocupasse tanto com ele e com seus sonhos idiotas, eu não estaria presa aqui nesta cidade idiota. Sinceramente. Puxa. Pelo menos eu não sou a única com chifres aqui. Mas, por favor... Prontinho. Amigo, o especial do dia. Tudo bem. Aqui está leite com álcool para o magrelo. Falou. Aqui também. Eu também quero. Tem alguém aí? O que está acontecendo? Mas eu não sei. Você tem que falar pra ele boa noite. Eu não sei como falar. É só boa noite. Eles dizem boa noite. Boa noite pra você também. Pra vocês. Podem entrar. Você tem que falar com ele. A gente quer um relógio. É só um relógio. É só isso. Nós também queremos um relógio. Só que muito, muito maior. Você pode fazer um... A fazenda tinha uma cabra. Oi! Está tudo girando. Nossa, eu perdi demais. Pronto, isso. O que foi isso? Não foi nada. Jamie? Amorada, vem cá. O que você está fazendo? Poxa, eu já volto. Desculpa. Olha só o que é lindo, meu amor. Podemos focar com moça bonita também? Hum, hum, hum. O que? Hum? 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 Hum... Uau... Hum... Hum... Tum-tum, tum-tum-tum... Ê, vamos lá. Ah, olá Tchau, tenha bons sonhos Inacreditável Isso só pode acontecer em praga Vai falar que nós temos a entrada, só isso Eles disseram que aqui está a entrada Agora faça o relógio pra mim Nós pagamos e você faz o relógio Eu não posso aceitar Não vou fazer um relógio pra vocês Por poucos centavos Os projetos estão sendo mostrados para outras pessoas Então, Remus, pode construir outro relógio em outro lugar Vamos ver Mestre Remus, quem vai rir por último? Nós vamos ver Fácil, claro Eu não vou tolerar isso Eu concordo plenamente, senhor prefeito Isso é um insulto a todos os cidadãos de praga Sim, a todos É um insulto a todos E temos que ter certeza Temos que ter certeza Que absolutamente ninguém Ninguém terá um relógio igual ao nosso Exceto eu Isso Me traga ao Remus Eu vou trazer Bom dia, senhor Remus Bom dia Bom dia, mestre Remus Bom dia Mas que lindo trabalho Mestre Remus Obrigado, o senhor foi gentil Obrigado Mas ele vai chegar? Mas cadê ele? Ele está chegando Sim? Vem Por favor, cuide desse problema Como se fosse seu, senhor Midler Pode deixar Vamos entrar em ação E se colocarmos isso aqui do outro lado Aí mudamos isso De lugar Ah, não Ah, não Ah 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 Mestre Remus O relógio O relógio Preciso ver O relógio Me leve até o relógio Mestre Remus Um Ah 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 Tchau, tchau. Por favor, não faça isso, mestre Reynos. Esse aqui. O que o senhor fez? O que o senhor fez, mestre Reynos? Por que o relógio parou? Sigam-me. Quem está lá em cima? Quem está lá? Tem razão, ela é a culpada. Ela está algemada. Ela está algemada. Ela está assassina. Ela não... Pensando bem, acho que vão gostar deste lugar agora. Ela está algemada. O que aconteceu? Entre e sente-se, rapaz. Ei, espera. Vamos. Você vai consertar o nosso relógio? Não, eu sou apenas o... Você vai se recusar a nos ajudar? É. Jimmy. Kate. Ok, ok, ok. Conserto o relógio para vocês. Imaginei que faria a coisa certa. Você tem esse tempo. Se não, ela vai para a forca. Mas não podem fazer isso. Forca no meio da tarde. Por onde eu começo? Nem sei o que são essas coisas. Será que é assim? Vamos festejar. Vamos, Jimmy. Ei, qual é, cara? Seu bode velho. Vamos aproveitar, cara. Ah, se eu esqueci de alguma coisa. Jimmy, 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 Jimmy. Que roda faz o quê aqui? Mas pelo menos tem os projetos. Tcham, 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 tcham. Ei, gatinho. Venha, querido. Onde você está? Maldição. Cabra? Cabra, o que você fez? O que foi? Por que você sempre come tudo? O mesmo acontece comigo quando eu cutuco o nariz à mesa. Que? Não, não. Não. Como não dá para consertar sem o projeto? Ah, eu dei uma mancada. Ah, eu dei uma mancada. Ah, eu dei uma mancada. Acabou. A cabra ficou sem lente. Oi, docinho. Quer um conselho? Se quer reconquistar o seu homem, eu posso deixá-la bem linda. Ah, vamos. Bom, bom. Tá bom, por que não? Não. 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 Eu não. 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 Vamos ver... Pescoço fino. Deve ser tamanho seis. Vamos economizar o quarto. Aguenta aí, Kate! Estou indo! Kate! Volta lá e conserta aquele relógio. Kate... Eu preciso conseguir. Eu preciso. Vamos, eu vou conseguir. Kate? Kate! Jimmy. Desculpa por ter comido os projetos. Não se desculpe, cabra. Não tem nenhum problema. Você não fez nada de errado. Vamos, vai ter um enforcamento. Lá, lá, lá lá... Uh! Certo. Chegou a hora. A moça que mata a gente deve ser apedrejada. O que achou, papai? Meu Deus, estou péssima. Não quero mais dinheiro. Eu peito muito. Não quero dinheiro. Fiquei com ele. Fiquei com ele. Eu quero paz. Eu acho que vou te colocar aqui em cima. Cabra, é você mesmo? Lá vêm eles. O que eu fiz com você? Isso. Isso. Assim. Continue. Lembrancinhas da execução. Remova suas verrugas. Venham comprar essas lembrancinhas. Provem a mocinha a todos os sabores. Morango, baunilha, banana, chocolate. Não quer um carinho? Vai perder sua chance. Emporcados de frambuesa deliciosos. Comam antes que ela tenha o que merece. Isso. Isso. Não. Não. Não deu. O relógio ainda não está funcionando. Nós não vamos esperar mais. Então, vamos começar. Podem trazer a prisioneira. Não consigo consertar esse relógio, idiota. Por esse ato abominável, ela merece a punição mais severa. Morte por enforcamento. O senhor concorda, senhor prefeito? Eu concordo. Morte por enforcamento. E se eu colocar isso aqui? Ah... 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 Eu consegui. O relógio está funcionando. Eu consegui. Cadê todo mundo? Ah... 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 Caudir. Morte do enforcamento imediatamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. ranchisamente. E agora, vamos todos orar. Mas, eu ainda tenho tempo. Eu ainda tenho muito tempo. Eu ainda tenho tempo. Kate! Mas não foi isso que eu disse. Não foi mesmo. Eu prefiro quando usam baixado. Eu gosto de enforcamentos. Vamos, comprem a maçã da executada. Porcas doces de todos os sabores. Gostosa, até crocante. Apesar das circunstâncias, o nosso prefeito, que está maravilhoso hoje, com a ajuda de Deus, consertou o relógio sozinho. A única coisa que eu peço é que a minha Kate esteja viva e bem e que ela volte para mim. Eu sempre fui humilde. Não estou pedindo muito. Eu só quero a Kate. Só a Kate. Kate? Kate! Jimmy! Ela fez isso por mim e por você, Kate. Eu sinto muito por isso, Jamie. Eu sinto muito por você. O que foi? Cabra. O que vocês dois ainda fazem aqui? Cabra, vem cá e me dá um abraço. Estou muito feliz que você está aqui. E ainda vamos ver o porno só. Podia ser melhor. Cabra, você é muito pesada. É, pesada como uma vaca. Isso não tem graça. Eu sou uma cabra. Eu sou uma cabra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.